Boa noite Letícia, boa noite a todos. Olha aí, o Flamengo ontem se classificou para a próxima fase da Primeira Liga. O Flamengo empatou lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, empatou com o Figueirense em 1x1. O Figueirense saiu na frente, fez 1x0 e tal, mas 5 minutos depois o Flamengo chegou ao empate através do artilheiro, o peruano Guerreiro. O empate garantiu ao Flamengo já o acesso à próxima fase. Figueirense, por sua vez, só se interessava pela vitória. No outro jogo disputado ontem pela Primeira Liga, o Cruzeiro, a Raposa, virou para cima do Furacão. O jogo foi em BH, lá no Mineirão. A equipe lá do Paraná saiu na frente, fez 1x0, mas o Cruzeiro acabou virando e acabou vencendo a partida por 2x1. A equipe do Atlético Paranaense ainda perdeu um gol, desperdiçou um pênalti no final que o goleiro do Cruzeiro defendeu. Agora, pelos jogos internacionais, foi uma coisa sensacional. Quer dizer, sensacional para o de fora que os brasileiros se deram mal. A noite foi para esquecer, né? Pela Libertadores da América, o Palmeiras jogando em casa, no Allianz Parque, diante de 37 mil torcedores. A equipe do Verdão acabou perdendo por 2x1 para o Nacional do Uruguai. O jogo foi um jogo truncado, um jogo violento, um jogo com duas expulsões, mas o Palmeiras perdeu. O Corinthians, para não ficar atrás, jogando lá em Assunção, no estádio defensores de El Chaco, perdeu também, né? Para o Serro Porteni, perdeu por 3x2. A equipe do Corinthians saiu na frente com o gol de André, né? O Serro botou 3x1 e, no final, o Corinthians fez o segundo gol. No entanto, o Giovani fez o segundo gol para o time do Corinthians. Final 3x2 para o Serro. Para completar, né? O Grêmio Porto Alegrense, jogando na sua arena, na capital gaúcha, não foi além do empate com o time do Papa, com o San Lorenzo de Almagro. 1x1 o resultado do jogo lá em Porto Alegre. O gol do Grêmio foi do zagueiro Fred. A nível regional, a nível local. Lembrando que começa, depois de amanhã, o Campeonato Estadual da Série B, né? O Campos estreia aqui. É o único jogo aqui em Campos, lá no Parque Leopoldina, diante do São Cristóvão. O jogo vai ser às 15 horas do sábado, e depois de amanhã, ingressos estarão à venda amanhã, a partir das 14 horas, lá na sede do Roxinho, na Secretaria do Clube, e então na Banca do Coliseu, também aqui no centro da cidade. Custa R$10 o ingresso para o jogo Campos e São Cristóvão. Os outros dois times de campo vão jogar fora. O Goitacais enfrentando o Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, sábado às 15 horas. Pode colocar e talvez estreia no campo, no Goitacais, um artilheiro, o Nixon, que jogou no americano no ano passado, foi dispensado agora pelo Alvinegro e assinou um contrato com o Goitacais. Já está registrado lá na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E o americano joga domingo, no dia seguinte, joga no dia 13, domingo, na Rua Bariri, estádio Mourão Filho, enfrentando o Gonçalense. Vamos aguardar torcer para os times de campo, Letícia, e na segunda-feira nós teremos um encontro aqui com muitas notícias, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.